Música Programa de formação pedagógica para educadores, mediadores e o público curioso da 9ª Bienal do Mercosul a nosso assunto de hoje com a curadora do programa pedagógico, a Mônica Ruff. Mônica, esse material todo que a gente falou aqui, que tu falaste na primeira parte do programa, ele está acessível, por exemplo, a parte dos estudantes é só para estudantes, a parte dos curiosos é só para curiosos, se eu vou num encontro, um evento... A programação toda está acessível no website da Bienal, curtindo a fanpage também da Dona no Bienal no Facebook ou seguindo no Twitter, se acompanha toda a programação. As publicações, o Manual para Curiosos está disponível aqui, a gente está enviando para pessoas que têm interesse no interior e em outros estados, quem é de Porto Alegre pode encontrá-lo na Escola de Invenção, que fica situada no Memorial, no segundo andar, ou professores, eu recomendo que solicitem aos mediadores, supervisores em cada um dos espaços expositivos. Escola de Invenção. Ah, a Escola de Invenção é o meu xodó. A Escola de Invenção é uma escola dos mediadores. Na verdade, foi justamente tentando pensar o mediador como esse público potente da Bienal, e isso é algo que vem sendo construído há muito tempo, como o público primeiro, são as pessoas que têm um envolvimento transformador no contexto da Bienal, porque inicia uma formação em maio que vai até novembro, considerando esse período de experiência. E são normalmente estudantes, né? São, hoje são estudantes, graduados, pós-graduados, mestrandos e doutorandos nesses pós-graduados. Entre 20, normalmente, 21, a perder de vista. Que bacana. E a gente vê a gurizada ali, muito... Eu não vi pessoas mais velhas, mas eu fui público. Não, essa tem um grupo mais jovem, assim, mas tem... Acho que vai entre 20 e 40 anos, 40 e poucos anos. E a Escola de Invenção, a Escola Caseira de Invenção, faz parte de um programa, chama Invenções Caseiras, que tem uma convocatória aberta para que as pessoas enviem as suas invenções domésticas em formato audiovisual, que possam filmar, fotografar, escrever e nos enviar. A gente está tentando criar um banco com essas invenções. Ao mesmo tempo, a gente tenta buscar na comunidade inventores e fazer um videozinho que possa um pouco apresentar essas invenções que são muito bacanas. A gente agora está finalizando uma com o Klaus, que é um cara que desenvolveu uma bicicleta de bambu, que é uma pesquisa dele. Ele está super... Contou... Eu vi esse video... Enfim, ele não foi ao ar ainda, mas vai nos próximos dias. É um projeto pessoal e ele está desenvolvendo, adaptando, criando outras possibilidades. Cada vez mais transformando essa bicicleta em matéria orgânica e menos metal. E é uma pessoa genial. Ele é um desses inventores que a gente fez um vídeo e está disponibilizando nesse banco. Ao mesmo tempo, a escola é esse lugar onde... É uma escola dos mediadores, pensando que eles são potenciais criadores também. E é um espaço em que eles organizam, tem uma equipe... E eles também preparam material? Preparam, tem uma equipe fixa de mediadores que estão construindo projetos e dialogando com a comunidade. E tem duas pessoas, uma artista e um arquiteto, que são as pessoas que trabalham com a gente ali, desenvolvendo com eles. Ela tem uma premissa. Ela não tem currículo e ela tem um calendário aberto. Então, o calendário, as pessoas que têm interesse em oferecer uma conversa, um curso, uma oficina, elas entram em contato, acham no calendário... Nada é linear, portanto. Não. Um horário em que tem, oferecem e a gente divulga dentro do blog da escola e na fanpage da escola e as pessoas têm ido. Isso tem gerado uma apropriação da escola muito bacana. Ela não é uma escola que tem a cara da nona Bienal. Ela não tem imobiliário da nona Bienal. Ela é feita pelos mediadores. Os móveis que estão ali foram pegos no depósito, na rua e foram sendo construídos ao longo dos dias, das semanas. A ideia é que ela fosse uma escola diferente a cada dia. Ela não ter currículo para ela não se prender a algo fixo, mas que ela seja construída abertamente. Então, é realmente um espaço de... é quase como uma outra obra dentro da Bienal, se a gente for pensar, que está sendo construída constantemente e pelos mediadores. Mas que o público pode interagir. Que o público, ela só existe porque existe essa interação. Nossa, Mônica, alguma coisa nesse minuto final a mais? Ai, não, gente. Que visitem a Bienal. Ela está... Está aí, até 10 de novembro. Até 10 de novembro. Essa semana a gente tem uma conversa com uma educadora espanhola que se chama Maria Caso. O título dessa conversa chama Rios Voadores. Eu conversei com ela, então eu estou com espanhol na cabeça. Justamente vai falar... E aonde que vai ser? Vai ser no Centro Cultural da CE, na quinta-feira, dia 3. Maria, uma conversa da Maria com Michel Zosmo, que é uma artista da Bienal. E eu, enfim, vou participar também. A gente vai falar um pouco sobre... Enfim, esses rios voadores. Rios voadores é um fenômeno que acontece na Amazônia. Enfim, a água toda que evapora, viaja para o Brasil inteiro e é o que garante o nosso clima e o nosso bem-estar. Sem os rios voadores a gente não teria o bem-estar climático que a gente tem. E ela é invisível, ela é imperceptível, assim como a educação. A ideia é falar sobre a educação como esse rio voador. Sim, voltamos lá no comecinho daqui da entrevista. Exatamente. Mônica, foi um prazer te receber aqui, te entrevistar. Para mim, sempre é um prazer. Obrigada mais uma vez. Claro. E fica aí, a gente deixou o site, entrando no site, entrando na fanpage da Bienal. Tem todas as informações no que quiser participar. E vamos lá, tem que visitar até novembro. Sim, até novembro. Mas é bom correr antes para poder visitar tudo com calma. Exatamente. E poder até voltar, porque em muitos lugares tem que voltar. Exato. Tem que ir com calma, com tempo, cada dia num lugar, senta, vai na praça, aproveita também. Convida uns amigos, troca ideias, que vale. Caminha de um lugar a outro e tem que visitar o satélite, porque caiu um satélite em Porto Alegre. Ai, é verdade, tem um satélite aí caído em Porto Alegre. Muito obrigada mais uma vez, obrigada a você pela sua companhia e lhe desejamos boa noite. Até amanhã. Tchau, tchau.